Foi ao final, foi aplaudida a declaração que vai ser divulgada amanhã, que inclusive contempla vários itens, mas um deles especialmente, que é a proposta brasileira de começar a pensar a tributação internacional, não apenas do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista dos indivíduos chamados super ricos. Então, isso foi contemplado na declaração. Obviamente que é preciso enfatizar que esses processos têm um curso relativamente lento na agenda internacional. O pilar 1 que está quase concluído foi quase uma década de negociação e ainda faltam alguns detalhes para fechar, mas nós entendemos que os desafios que estão colocados para o mundo no futuro próximo, dentre eles a questão da desigualdade e da fome, que ensejou a aliança global com a participação do presidente Lula. E as questões climáticas, que podem afetar regiões inteiras do planeta, vão exigir soluções inovadoras. Nós estamos procurando nos antecipar, já começando a elaborar instrumentos de financiamento que possam servir no momento em que a necessidade se quiser notar, se fizer uma emergência. Então, nós ficamos extremamente satisfeitos com o apoio que foi recebido pelo Brasil. Praticamente todos os participantes do G20 fizeram questão de enfatizar a liderança da presidência do Brasil do G20. Obviamente que há preocupações e ressalvas, há preferências por outras soluções, mas ao final todos concordamos que era necessário fazer constar essa proposta como uma proposta que merece a atenção devida e a mobilização dos organismos internacionais e do próprio G20 para que, mesmo quando o Brasil deixar a presidência, esse tema não perca centralidade, que esteja na agenda econômica da tributação internacional. Então, conforme eu disse, todos os documentos vão ser divulgados simultaneamente amanhã, então essa declaração só vem a público amanhã, mas ela já é de conhecimento de todos os ministros e foi aclamada. Então, deixa-se tudo para o final, porque muitas vezes uma palavra ou outra pode sofrer uma alteração e ninguém quer divulgar um documento que possa ainda passar por uma pequena revisão de ordem técnica ou de redação. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.